Pra onde você vai tão enfeitada assim, teu? Voltar pro hospital, é. Só vir em casa tomar um banho. A Cista tá lá me esperando e eu não gosto de deixar minha filha muito tempo sozinha. Sabe, meu amor, eu tenho que dar aulas, eu não posso te levar até lá. Só se você esperar umas horas. Não, meu carro quebrou, eu pego um táxi. Assim você passa lá e a gente volta junto, tá bom? Tá bom. Quando eu sair da escola, eu vou direto te buscar. Eu também quero ver a nossa filha, né? Ai, eu rezo tanto pra ela sair daquela tristeza e melhorar de saúde, né? Ela foi muito bem atendida, teu. Bons médicos, um hospital excelente. Quanto à tristeza, eu acho que só com o tempo, né? É. Sabe o que eu tô mais conformada? Ai, pelo menos eu tenho certeza de que minha filha pode voltar pra casa quando tiver alta. Agora não tem mais necessidade dela se esconder naquele convento, já que perdeu a criança mesmo, né? Ai, Deus, me perturbe de pensar uma coisa horrível assim. Era meu neto, mas... Amar eles que vêm pra bem. Senta aqui, teu. Sabe, meu amor, eu te aconselho a não contar muito com isso. Como assim? Eu não tô te entendendo. Eu acho que a Cissa não volta mais pra casa. Meu Deus. Eu sei que eu sou imperfeita. Mas eu não mereço tanto castigo. Eu já perdi o meu noivo. Perdi o meu filho. E a minha vida toda foi destruída porque eu me entreguei pra um homem que é a própria encarnação do mal. Eu imploro que me livre dessa perseguição torturante. Eu só preciso da sua proteção contra o Victor. Cissa? Ezequiel? Eu mesmo. O que você veio fazer aqui? Vim atender as suas preces. Vim trazer o que você pediu ao Boutíssimo. Proteção. Você não vai entrar, Zeca? Vou, vou, claro. E você? É, eu também vou esperar um pouco. Tá cedo, né? É. Vou esperar o primeiro sinal. Tá cedo. O Carlos fala que hoje em dia surgem umas viroses que não dá nem tempo dos médicos conhecerem. Você deve ter tido uma dessas, Augusto. E olha que eu sou duro de cair doente, viu? Eu devo ter puxado o meu pai. Minha vida inteira eu nunca vi meu velho na cama. Também, coitado, o dia que caiu não levantou mais. Será que eu também já tô à beira de bater as botas, Nadia? Ih, seu bobo. Não fala isso nem de brincadeira, viu? Licença. Oi. Oi, deu uma passadinha só pra ver como é que você tá. Tô melhor. Está mesmo. Ele cochilou, descansou, bebeu bastante água, até fez um lanche. Nadia, será que você poderia pedir pra cozinheira pra... Pra preparar um suco? Isso, um suco. Claro que posso. Com licença. Obrigado. Eu queria falar com você sozinho. O que foi? Senta aqui. Olha, eu acho que ontem eu devo ter delirado na hora da febre. Eu não sei, eu fiquei pensando se... Augusto. Não sei se talvez eu tenha dito alguma coisa que você não gostou, tenha defendido. Disse. Oi, seu Manel. Seu Manel, posso dar uma olhadinha no resultado da loteria? Não custa nada, né? Já ouvi dizer de gente que ganha e nunca vai buscar o prêmio que nem sabe que ganhou. Onde é que tá ali? Ah, deixa eu dar uma olhadinha. Meu Deus. Meu Deus. Eu devo estar vendo errado, não é possível. Aconteceu alguma coisa? Não pode ser 15, 15, 23... Eu ganhei! Tá aqui, eu ganhei na loteria, ganhei! Eu ganhei! Não pode ser verdade, meu Deus. Rodrigo? O que você tá fazendo aqui?